Essa próxima matéria é pra você que adora correr e espera um ano inteiro pela corrida mais gostosa do Brasil. A Chocolates Garoto reuniu toda a imprensa para lançar a sua 23ª edição das 10 milhas garoto. Está dada a largada da corrida mais gostosa do Brasil. As inscrições da 23ª edição das 10 milhas garoto já estão abertas. Corra e não perca tempo. Conheça agora as novidades para este ano. Como todo ano a 10 milhas garoto está sempre cheio de novidades. Esse ano a gente vai começar mais cedo, vai começar às 8h15. Foi uma solicitação dos corredores, eles pediram para começar mais cedo, então a gente está atendendo a essa solicitação. Nós vamos ter uma grande novidade esse ano, que nós conseguimos através de uma negociação com o governo do Estado, que nós vamos fechar a ponte, então os corredores poderão ficar tranquilos que eles não mais vão dividir o espaço com os carros no espaço da ponte. Isso é uma novidade fantástica para todo mundo que corre, inclusive eu, então isso faz toda a diferença. A gente tem aí a valorização da cultura capixaba. Nós vamos fazer um jantar de massas especial com o chefe Juarez, aqui do Espírito Santo. Ele vai fazer uma receita especial para o jantar de massas. E uma outra novidade é que nós temos a nossa artista aqui do Espírito Santo, reconhecida no Brasil, a Ana Paula Castro. Ela vai ficar responsável em fazer as medalhas e os troféus para os corredores e os vencedores. Então a gente está, de alguma forma, sempre trabalhando cada vez mais valorizar a cultura capixaba e apresentá-la para o Brasil. Os senhores, o que você vai preparar de diferente para esse jantar? Bom, existe uma preocupação quando um jantar na véspera de uma corrida, é que ele tem que armazenar carboidrato. Então nós vamos fazer uma massa, né? E essa massa tem que ter um molho de digestão fácil. Gostoso, mas que vocês estão fáceis. A ideia é fazer um molho à base, molho de tomate com ervas, manjericão, peito de frango desfiado e um pouco de legumes que tenham a fácil digestão e que também forneçam carboidrato, que a gente chama de açúcar de cadeia longa, para ele gastar durante a corrida. Esse ano vocês vão completar 23 anos de pura tradição das 10 milhas garoto. E qual é o resultado que vocês obtêm, principalmente dos clientes da fábrica e dos capixabas de quem mora aqui? Eu acho que o principal resultado que a gente recebe é essa proximidade que a gente tem com o nosso consumidor, com o capixaba principalmente. Eu acho que, assim como a Páscoa, as 10 milhas é o momento que a gente está mais próximo do nosso consumidor. E é uma relação muito bonita, muito bacana. André, muito obrigado. Tenho certeza que as 10 milhas garoto com certeza vai ser um sucesso. E já estou aproveitando a sua presença. E vou contar para todo mundo que está em casa nos assistindo que este ano, de novo, eu vou correr as 10 milhas garoto. Eu vou completar aí o percurso de 16 quilômetros. Mas eu gostaria que você também deixasse um recado para quem está em casa e um convite para também participar e já fazer as inscrições. Olha, já fica aqui o convite. Participem da prova, as inscrições já estão abertas. E esse ano, mais uma novidade. A gente tem a nossa fanpage, que é Garoto. Então você busque no Facebook, vai encontrar a nossa fanpage e lá a gente vai estar dando dicas da prova. Então quem quiser se preparar, assim como a Haná, vai ter todo esse tempo um apoio de um personal trainer que vai dar dicas através da fanpage. E como eu afirmei na matéria, realmente eu vou correr este ano de novo. É, mas dessa vez eu quero a sua companhia. É isso mesmo, você que tem vontade de correr, mas não sabe por onde começar, o Destaque Empresarial, junto com a Academia Wellness, vai sortear 3 meses de treinamento com os melhores profissionais do Espírito Santo. Então não perca tempo e mande agora um e-mail para contato, arroba destaqueempresarial.tv.br e mande o seu nome, telefone e endereço para participar e para concorrer aí esses 3 meses de treinamento. E no dia você vai acompanhar toda a gravação com o Destaque Empresarial e vai correr, é claro.